Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá, eu sou a Vivi Góes e hoje nós estamos aqui no APTV e nós vamos ensinar a vocês a fazer o sanduíche pule de porco, que é um lanche americano. Então, anotem a receita. Sanduíche de pule de porco com salada coleslão. Os ingredientes são, para a carne de porco, 1 kg de cubos de pernil sem gordura, 330 gramas de molho barbecue, 200 gramas de mostarda amarela e suco de 4 limões. Para a salada, meia xícara de chá de maionese, 2 xícaras de chá de repolho picado, 1 xícara de chá de cenoura ralada, 2 colheres de sopa de cebola bem picadas, 2 colheres e meia de sopa de suco de limão, 1 colher e meia de sopa de vinagre branco, meia colher de chá de sal, 1 pitada de pimenta do reino, 1 colher de sopa de uva passa branca, 1 colher de sopa de uva passa preta. E para a montagem do lanche, 1 pão de hambúrguer e aqui hoje é o Sweet Honey, que é um pão mais adocicado. Para a nossa receita, eu vou aquecer o nosso pernil, que eu vou ensinar para vocês o método que ele foi feito. Então aqui eu estou colocando um pouquinho de azeite, um fiozinho. Para fazermos o nosso pernil, eu vou pegar os cubos, eu vou colocar os ingredientes para a marinada, que é o molho barbecue, a mostarda e o suco dos limões. Vou mexer bem, vou deixar descansando por 12 a 24 horas e vou levá-lo na panela de pressão e vou deixá-lo por mais ou menos em cozimento por 2 horas. E aí nós teremos o nosso pernil desfiado, que está aqui na nossa panela. Então aqui, enquanto ele está sendo aquecido, eu tenho repolho. Você pode usar só um tipo de repolho. Eu estou usando os dois tipos, o roxo e o branco, porque eu gosto de um colorido. Aí eu vou vir com o suco de um limão e um pouquinho de vinagre, para dar aquele azedinho. Aí eu vou entrar com a nossa maionese, a nossa cebola picadinha. E para ele ficar agridoce, eu vou acrescentar uva passa sem semente branca e a uva passa sem semente preta. E nós vamos mexer isso aqui. Quer deixar essa salada pegar um pouquinho mais de tempero, um pouquinho mais de gosto, deixar na geladeira? Também podemos deixar. E aqui, o nosso pernil totalmente desfiado já está aquecido. Então eu vou desligar o fogo dele. Vou acrescentar um pouquinho de sal. E pimenta do reino. É um lanche gostoso que vocês podem fazer no final de semana ou até mesmo à noite. Bom, nosso porquinho desfiado já está pronto. Nossa salada também. E agora nós vamos para a montagem do nosso lanche. Aí nós pegamos o nosso pão, cortamos ao meio. Assim. Nós vamos colocar aqui o nosso porquinho desfiado. Lembrando que você pode também utilizar qualquer outro tipo de carne desfiada, tá? E daí nós entramos com a nossa salada. Se quiser colocar algum acompanhamento, um molhinho de pimenta, pode colocar também. Deixa a parte e a pessoa vai se servir. E aí, como vocês podem ver, é só provar. E aqui eu me despeço de todos vocês e do APTV. Obrigada para todos. Vamos lá? Um, 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 um